É o FD, mais uma minha hein, começou a florar Vou te pegar daquele jeito de jogar na cama Eu vou fazer você gemer dizendo que me ama Eu vou tirar a tua roupa e te laver todinha Gosto quando você geme e fica molhadinha Suelio CDs Que delícia você é, é tão gostoso te amar E quando a gente faz amor, num hotel de frente pra o mar Você disse eu quero mais E eu digo tome amor, num hotel de frente pra o mar Foi assim que a gente ficou Que delícia você é, é tão gostoso te amar Quando a gente faz amor, num hotel de frente pra o mar Você disse eu quero mais E eu digo tome amor, num hotel de frente pra o mar Foi assim que a gente ficou Aí tudo rolou Eu vou te pegar daquele jeito de jogar na cama Eu vou fazer você gemer dizendo que me ama Que loucura é Eu vou tirar a tua roupa e te laver todinha Suelio CDs Gosto quando você geme e fica molhadinha Que delícia você é, é tão gostoso te amar E quando a gente faz amor, num hotel de frente pra o mar Você disse eu quero mais E eu digo tome amor, num hotel de frente pra o mar Foi assim que a gente ficou Que delícia você é, é tão gostoso te amar Quando a gente fez amor, num hotel de frente pra o mar Você disse eu quero mais E eu digo tome amor, num hotel de frente pra o mar Foi assim que a gente ficou Aí tudo rolou Alô Youtube, divulga aí meu patrão Salve especialmente a todos os fãs do UFP Vamos balançar meu fim Vamos relembrar assim ó Tempos bons, hein Suelio CDs Vamos sair pra algum lugar Que saiba até dançar A beira-mar A lua linda vai crá-arear Tomar um show Dialogar Que nem de ser será Não sei fingir Se o meu olhar só falta falar Você não sai do meu pensamento Esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas se cansou E agora quer falar Na quebradinha do UFP Eu esperei dia, esperei hora, esperei mês, esperei ano Esperei tempo pra ficar com você Agora que estás aqui comigo por favor Não vai embora Não vai embora Não vai embora não Eu esperei dia, esperei hora, esperei mês, esperei ano Esperei tempo pra ficar com você Agora que estás aqui comigo por favor Não vai embora Veja, veja minhas mãos Olha sua, não precisa saber se vai dizer sim ou não Veja, veja minhas mãos Olha sua, não precisa saber se vai dizer sim ou não Vamos balançar e se apaixonar, meu filho Especialmente o amigo Edmilson Flávio Carrilho Tamo junto, meu brother Alô, Dodi Vamos balançar, meu filho É o Índia Suelho Cedês Vamos sair pra algum lugar De sábado até dançar A beira mar A lua linda vai crá-reá Tomar um show Dialogar Que tem que ser, será Não sei fingir Se o meu olhar só falta falar Você não sai do meu pensamento Esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas se cansou E agora quer falar Na quebradinha do FD Eu esperei dia, esperei hora, esperei mês, esperei ano Esperei tempo pra ficar com você Agora que estás aqui comigo por favor Não vai embora Não vai embora não Eu esperei dia, esperei ano Esperei mês, esperei ano Esperei tempo pra ficar com você Agora que estás aqui comigo por favor Não vai embora Veja, veja minhas mãos Olha suando sem saber se vai dizer sim ou não Veja, veja minhas mãos Olha suando sem saber se vai dizer sim ou não Essa ficou pra história Vamos balançar meu filho Versão Brasileira Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Pronto aqui no meu barraco pra gente fazer amor Versão Brasileira Tô sentando gostoso com óleo Bandido dizendo não para, não para Turemendo com óleo amanhoso pedindo pra mim Na tatá, na tua rata Eu tô saudade de ti Deixa louca Nem beija a tua boca Chamada e safada Suério CDs Espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na rata Eu tô saudade Divertida e chalou Já tem beija da boca Chamada e safada Espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na rata LFQ Oh baby O cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Pronto aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo Bandido dizendo não para, não para Turemendo com óleo amanhoso pedindo pra mim Na tatá, na tua rata Eu tô saudade de ti Deixa louca Nem beija a tua boca Chamada e safada Espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na rata Eu tô saudade De ti Deixa louca Nem beija a tua boca Chamada e safada Espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na rata Ao vivo Um grupo para o tempo Deixa louca Tre me cinta F que É Para Vai Cor L search Em 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 E Novinha faz mais um tempão que eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz mais um tempão que eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? É o Igué e o Celia A Danisa da Lugares moram, pode se apaixonar 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 Será que é hoje que eu fico com você Novinha, faz mais um tempo que eu tô aqui de olho em cu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Ficando parado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você Suério CDs Alô Paulo, alô Sérgio Se tu tamo junto é o patrão A gerenciada por garistão não pode se apaixonar Se a caramba se tem foram para que se apaixonar A gerenciada por garistão não pode se apaixonar Alô meu migadéu seresteiro Tamo junto é o patrão Suério CDs No ponto de fada E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais vida da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu beijinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Se você se apaixonar E um carpinteiro E um carpinteiro Comigo casaria Comigo casaria Começou Começou a culeiragem Começou a culeiragem Suério CDs O que? Ai que delícia Vamos balançar e se apaixonar meu filho que a pegada é seguro Eu tô invocado com uma só danada do lado Gerador ela tá jogando fácil Mas que delícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado com uma só danada do lado Gerador ela tá jogando fácil Mas que delícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Simbora, meu vaqueiro Vão se apaixonar, senhor É o FT nas vaquejadas Caindo uma disputa não dói Dói a sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não largo essa cena Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Eita, o vaqueiro apaixonar meu filho Suério Cdc Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra escapar Tirou minha concentração Até meu alasão Não consigo domar Mas no final da disputa Não dói Não dói Dói a sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não largo essa cena Mas eu perdi você Perde você, perde você Mas eu perdi você, perde você, perde você Esse amor diferenciado me pegou de jeito Não dá pra escapar Tiro minha concentração, até meu alazão Não consigo domar Esse amor diferenciado me pegou de jeito Não deu pra escapar Tiro minha concentração, até meu alazão Não consigo domar Mas no final da disputa eu pensando nela E acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi saiu Eu caí e não pude ganhar Olha, caí numa disputa não dói Dói a sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não largo essa cena Olha, caí numa disputa não dói Dói a sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não largo essa cena Mas eu perdi você Pé de você, perdi você Mas eu perdi você Pé de você, perdi você Vamos pessoal, meu amigo Eric É nós, meu Brasil Alô galera, aqui é o Índio dos Teclados E essa música aqui é minha Diretamente de Pernambuco para todo o Brasil A Rocha Suério CDs Caçom eu quero ficar sozinho no bar Eu não quero olhar ela com o outro dançar Caçom eu quero ficar sozinho no bar Eu não quero olhar ela com o outro dançar Ela é a minha vida Por isso eu estou chorando Um cantor apaixonado Que conta a história cantando Ela é a minha vida Por isso eu estou chorando Um cantor apaixonado Que conta a história cantando Caçom, bote mais outra Quero afogar minha dor Se ela está dançando com outro caçom Foi porque eu não te dei valor Caçom, bote mais outra Eu quero afogar minha dor Se ela está dançando com outro caçom Foi porque eu não lhe dei valor Caçom eu quero ficar sozinho no bar Eu não quero olhar ela com o outro dançar Caçom eu quero ficar sozinho no bar Eu não quero olhar ela com o outro dançar Ela é a minha vida Por isso eu estou chorando Um cantor apaixonado Que conta a história cantando Ela é a minha vida Por isso eu estou chorando Um cantor apaixonado Que conta a história cantando Caçom, bote mais outra Que eu quero afogar minha dor Se ela está dançando com outro caçom Foi porque eu não lhe dei valor Caçom, bote mais outra Que eu quero afogar minha dor Se ela está dançando com outro caçom Se ela está dançando com outro caçom Foi porque eu não lhe dei valor Pode beber Pode beber Se ela está dançando com outro caçom E está tudo bem Que pena que você está indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto não lhe sei E eu não estou bem Não estou legal em toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Eu te peço Então volta E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra E deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Te peço, então volta Ao vivo Minha menina, eu te peço, então volta E a vontade do outro Minha menina, eu te peço, então volta Minha menina, eu te peço, então volta